Naquela hora, o VT sobre o aquário acabou travando, mas a gente vai mostrar porque tem muita gente pedindo. Quer saber como é que você faz para limpar o aquário? Olha lá! Um erro muito comum nos iniciantes é ele querer desmontar o aquário para lavar tudo e montar de novo. Isso jamais deve ser feito, independente do tamanho do aquário. A limpeza certa é você trocar apenas uma parte da água. Você fazer a limpeza dos vidros, limpeza do filtro e uma troca parcial. Para essa limpeza, você não precisa tirar os peixes, não precisa desmontar o aquário, não precisa nada. Você vai limpar o vidro, tem alguns equipamentos próprios para isso, ou pode limpar com uma buchinha naquela parte amarela que é mais macia, ou usar um perlon que é uma lã de vidro. A limpeza dos vidros, limpeza dos substratos e dos objetos que decoram o aquário podem ser feitos só quando eles estiverem mais sujos mesmo. E o aquário vai mostrando alguns sinais. Você vê um depósito de ração no fundo, uma sujeirinha no fundo, você vê formação de algas no vidro. Esse momento é o ideal de você fazer essa limpeza mais pesada. Muito bem! Gostei! É bom aprender, não é? E foi como eu falei, aquarismo é um hobby que acalma, que é bem terapêutico, e às vezes é a saída. Porque eu sei que tem muita criancinha que fica assim, eu quero um cachorrinho, e de repente você não vai ter tempo para dar atenção para o cachorro, ou para o gatinho. E o aquário, ele precisa de atenção, mas requer menos tempo de doação ali, né? De presença. Então pensa nisso também, tá? E aí E aí E aí E aí E aí